Já vou começar aqui esse vídeo com uma dica, que é o seguinte, o que eu sempre faço quando estou com muita preguiça e não estou conseguindo estudar por causa dessa preguiça, ou vejo que eu estou procrastinando demais, o que eu faço? Eu tomo um banho, lavo o cabelo, para eu poder tirar essa preguiça, para essa preguiça ir embora. Parece que quando eu tomo banho, isso acontece. Então, eu vou deixar aqui essa dica para vocês no começo do vídeo. Tentem fazer isso, quando vocês estiverem com muita preguiça, não estiverem conseguindo estudar, ou até sabe que aqueles dias que você acorda meio tarde, assim, digamos, umas 10 horas da manhã, e você está ali, parece que você dormiu, só que ainda não descansou. Tenta tomar um banho gelado, que você vai ver que vai te ajudar muito. Então, vamos para o vídeo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui num cantinho escondido a gravar, porque faz muito tempo que eu não gravo na faculdade, eu estou com um pouquinho de vergonha. Na verdade, eu sempre tive vergonha. E esse foi um dos semestres mais difíceis aqui na faculdade. Teve muita matéria difícil, vou confessar para vocês que eu não fui muito bem, e até por isso eu não consegui gravar muita coisa, isso me abalou um pouco, eu não estava conseguindo trazer conteúdo aqui para o canal, já que eu falo muita coisa sobre estudos, eu fiquei tipo, cara, como que eu vou falar sobre estudos e tal, se eu estou indo muito mal? Mas enfim, eu estou aqui de volta, essa é a minha última semana de provas e aulas. Na verdade, nem estou indo mais nas aulas, agora só estou esperando as provas mesmo, estudando para as provas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a minha saga de estudar para a última prova. Hoje é terça, e a minha última prova vai ser na quinta-feira, que vai ser de Física 3. Então, talvez vai ser a última prova, ainda vou ver como que vai ser. Então, vocês vão me acompanhar aqui nessa saga de estudos para a minha última prova, e vamos ver se a gente consegue salvar esse semestre aí, né? E eu também decidi, de última hora, fazer uma coisa, um desafio, uma loucura aqui no canal, que, assim, eu nem sei porque eu vou fazer isso, porque eu vou prometer aqui uma coisa para vocês, mas eu não adianto estar fazendo isso, mas eu vou fazer, que é o seguinte, no mês de dezembro vai ter vídeo todos os dias aqui no canal, sim, vídeos todos os dias no mês de dezembro, 31 vídeos no mês. Eu ainda vou ver se eu vou fazer vídeos todo domingo também, mas provavelmente a ideia é ter todos os dias, mas daí eu vou ver como que vai ficar a minha agenda, talvez no domingo eu não tenha. Mas vamos ver aí, né? Então, a ideia é fazer vídeos todos os dias no mês de dezembro. É loucura? É loucura, não sei se eu consegui fazer, mas vamos tentar, né? E, gente, só uma coisa, tá cheio de muito pássaro aqui nessa faculdade, tem muita arara, muito animal, muito bicho, então vocês se acostumam aí com os barulhos, né? Eu queria fazer isso como forma de retribuir a todos vocês que me acompanham, tanto nos meus Instagrams, aqui no canal, em todas as redes sociais, eu também não consegui fazer nada para retribuir vocês dos 5 mil inscritos, então eu resolvi fazer isso também, aqui, tudo isso junto já, nessa maratona de vídeos, e também como forma de retribuir vocês e me desculpar, assim, de certa forma, pelos vídeos que eu não consegui postar aí nesse semestre, eu estava muito empolgada no primeiro semestre, vocês viram, consegui postar bastante coisa no começo, e daí começou a ficar complicado o semestre e eu não consegui postar mais nada. Mas, então é isso, vai ter vídeo todos os dias no mês de dezembro para compensar aí vocês, eu espero muito que vocês gostem e também deixem aqui nos comentários o que vocês vão achar disso, e também me ajudem deixando temas para eu poder postar, né gente? Porque 31 vídeos em um mês, eu não vou ter mais do que falar aqui nesse canal, né? Então me ajudem aí deixando os vídeos que vocês querem, os temas que vocês querem que eu trago aqui para o canal. Então é isso, vamos lá para o vídeo, eu tenho que estudar agora, já são 3 horas da tarde, meu cabelo está horrível, vocês viram que eu mostrei no começo do vídeo que eu tomei banho, aí eu tive que secar meu cabelo com secador, e sempre que eu seco com secador ele fica muito armado. Então, ó, aquela hora eu tomei banho, lavei meu cabelo, sequei, fiz uma maquiagenzinha, peguei um Uber e vim para cá. Eu ia vir andando, mas eu pensei que se eu fosse vir andando ia demorar muito para chegar, tipo, pelo menos uma meia hora. Então eu resolvi pegar um Uber logo, que em 5 minutos eu estou aqui, então agora eu vou lá estudar e não vou perder mais tempo, porque assim, é hora de salvar o semestre, né gente? A gente não pode ficar perdendo tempo. Então vamos lá, né? Estou aqui na piscina, que eu achei que era o único lugar que não ia ter ninguém para me ver gravando. Mas enfim, a piscina está muito linda, gente, porque eles arrumaram, antes estava uma cagada, estava tipo super sujo, e daí agora eles arrumaram e colocaram várias coisas, colocaram até umas plaquinhas aqui da FMS, olha que coisa mais bonita. Então agora nós vamos lá, né gente? A minha última prova vai ser de física 3, na verdade, talvez não seja a minha última prova, porque se eu não passar dessa, que é a P3, eu vou ter que fazer PO, né? Aí eu vou ter que ver ainda. E também eu tenho métodos numéricos que eu ainda não sei se eu vou fazer a prova, porque eu preciso de muita nota para passar. Mas caso eu consiga estudar, eu talvez tente fazer a prova. Então vamos lá, gente. A facon é aqui na frente das piscinas, olha. Quer ver? Não dá para ver... Aqui, olha, aqui é a facon. É bem na frente das piscinas. Então eu só vou chegar lá e estudar. Eu não consegui estudar em casa, porque eu preciso estudar pelo computador. Eu assinei e respondi aí, que eu fico assistindo vídeo-aula. Aí eu preciso estudar pelo computador, e a minha mãe usa o computador lá de casa para trabalhar. Então eu resolvi que a melhor maneira seria vir aqui estudar. Eu descobri que o meu namorado está aí na faculdade, e não me avisou para me dar carona, para eu vir estudar com ele. Vou bater nele quando eu encontrar ele no laboratório. Mas enfim, vamos lá, né, gente? Nossa, gente, estou tão bonita com essa luz. E essa cor de roupa me deixa tão bonita também, né? Olha que legal. Eu acho que está acontecendo alguma coisa do dia do esporte, porque tem um monte de gente com roupa de yoga, e um pessoal jogando vôlei lá na frente, quer ver, ó. E tem um pessoal jogando vôlei lá na frente, não sei se vocês estão vendo. Eu acho que deve estar rolando alguma coisa relacionada a esportes aqui na faculdade. Hoje deve ser dia de alguma coisa. Ainda não sei, depois eu vou descobrir. Dá um depoimento sobre a sua última semana de aulas, que você falou que vai ser na próxima semana, mas tudo bem. Como é que você está indo? Sim. Vai passar de tudo? Egoações diferenciais, eu ainda acho que não vou passar, porque eu preciso tirar o 8 na pior semana que vem. E como é que está o F3? F3, eu preciso tirar 5,5. Eu tirei 8 na P2. E vai passar? Acho que sim. Se eu não conseguir passar aqui, a P1 vai ser fácil, porque os dois primeiros capítulos que ele passou são muito fáceis. Ah, então beleza. Agora eu vou estudar também. Boa sorte. Valeu. Tchau. Olha ali aquela pessoa que vem da faculdade e não me fala que me dá carona. Olha quem está aqui. Oi. Peguei as maneiras da que eu estava em faculdade. Eu vim de última hora. Eu não achei que fosse ficar. Então tu está fazendo o nosso trabalho de arquitetura. Estou dando um monte de erros aí. Como tu está? Não posso falar agora. Ah, fichado. Não posso falar agora. Não posso falar agora. Então aí agora a gente vai tomar um açaizinho, né? Para desestressar os nossos final de semestre. Eu fui domingo lá comer um tantão de doce naquele negócio que eu postei lá no Instagram. E estou indo de novo comer açaí agora, né? Mas tudo bem. Final de semestre merece. Então quando a gente chega lá eu mostro para vocês. Então, gente. Viemos aqui comer nosso açaí. Para recarregar nossas energias. Quer mostrar sem açaí também? A Erika também pegou o açaí dela. E a Giovana. E os meninos. Então a gente vai recarregar nossas energias agora com o açaizinho. E depois vamos continuar para uma segunda parte de Física 3. E de FTC. De FTC, verdade. Então, gente. Cheguei aqui em casa agora. Vou jantar. E daqui a pouco eu acho que vou continuar terminar o conteúdo que eu estava estudando. E aí vou ver se eu faço isso antes de tomar banho ou depois, né? Não sei o que eu vou preferir. Porque às vezes a gente toma banho e daí parece que o corpo quer descansar, sabe? Então talvez eu estude antes de tomar banho. E agora eu estou aqui com esses pequenos que toda hora querem aparecer no meu vídeo, né? Vem cá. Quer aparecer no meu vídeo? Fala oi, pessoal. Oi? Arruma o seu cabelo. Mostra que você cortou o cabelo bonito e tem que ficar arrumado. Ah, isso. O que você quer falar, pessoal? Então tem que estudar muito para não sofrer lá na faculdade. Fala alguma coisa, Sofia. Acabe aqui no nosso canal e se inscreve no seu like. Deixa o seu like, sim. Deixa o seu like, sim. E deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que em dezembro vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Então deixem sugestões de vídeos aqui embaixo para eu poder ir lá para vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, eu gostei muito do meu cabelo assim, ó. Na verdade, eu fiz um coque. Não sei se eu consigo mostrar para vocês, ó. Esse lado está tipo um coque, tá vendo? Eu fiz um coque, só que esse lado soltou e parece que eu estou com um rabo de cavalo pequenininho. Olha que bonitinho. Parece que meu cabelo é super curtinho, ó. Gostei muito. Dá para eu imaginar como eu ficaria com um cabelo curtinho e com um rabinho de cavalo, ó. Ai, gente, que legal. E aí Legenda Adriana Zanotto